Oi filhos, o boyzinha tá na área, eu também, hoje vamos dar um pulo em Bahia Formosa, vixi, que conversa é essa pai, vai fazer o que, vai dar um pulo em casa, pegar o esredão, não, o esredão tá de, tá de férias, ontem foi o esredão, esses dias todinho foi o esredão, hoje é o boyzinha, é mano, tem que sair com a pobre, né mano, essa motoquinha é top demais, mas também não é por isso não, é porque o rolê hoje vai ser de boa, eu vou até comprar uma de pirona ali, que eu tô com a doutora cabeça enchendo o saco, faz isso, desde o manhã que eu não acordei, acordei tarde gente, quando eu acordo tarde, aí parece que dá errado, sabe? Só tô chateado um pouco com o áudio da GoPro, tô um pouquinho chateado com o áudio, com o áudio vai meio sambado, ali tem canto pra alugar, legal, eu sou meio doido mesmo, não ia sair de casa hoje nem nada, mas aí o Júnior foi e disse, é pai, é o seguinte, tava afim de ir pra Bahia Famosa, vai eu e outra pessoa, tá pegado mano, aí tô com o protetor aqui, tá vencido, eu sei, mas também tá nublado, não tá com esse solzão todo, todo casaco, luvas, vamos embora, não vai morrer não, ó o quebra-mola, mas o Fulipe, passei, ó o ponto de moto alta aí ó, então gente, esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto, porque vai ser o vídeo que eu vou lá nos ratões, mas, na verdade, eu não sei nem se eu corto esse vídeo, se eu faço o vídeo de Bahia Formosa separada, vai ser só um rolê mesmo, só um passeio, só pra sair de casa, andar de moto, aí eu não, não sei se eu junto com esse, sabe, eita porra, vai aplicar uma bombinha nessa gata aí mano, bichinha mole da porra, eu não sei como é que vai ser na moral da história, eu acho que eu vou fazer esse vídeo aqui e vou completar ele, certo? vou deixar um vídeo só, vou falar aqui com o Renato, se ele estiver lá né, eu falei com ele já faz um tempo, eu não sei se ele vai estar lá na oficina dele, acho que foi um tempão que eu não vi o Renato mano, Renato, eu vi o cara bicho, eu ainda tinha YBR, faz tempo mano, faz tempo, vocês não tem noção não, eu ainda tinha YBR, foi no primeiro, no segundo, ou foi no segundo, ou foi no terceiro Motofest, eu vi o Renato, aí conheci ele lá né, aí até lá pra cá, vi ele outra vez e pronto, aí sumiu, não peguei contato, não conversei muito nem nada, sumiu, aquela amizade de Motofest, sabe que você conhece o cara ali naquela hora, aí decidi vir visitá-lo por aqui, aí como foi ele que mexeu na SRED, aí nada mais justo é eu saber, o que foi feito né, qual fosse por menores, o que é que tinha, o que é que não tinha, o que foi feito, se corre algum perigo de alguma coisa, se assim, assim assado, se procede e tal, se não procede e tal, são coisas que a gente tem que saber gente, a gente tem uma, a pessoa que comprou uma supra esportiva, e não é o primeiro dono dela, no mínimo o cara tem que saber, tem que saber, tem que procurar, é, informação do veículo, porque porra, você sai na moto dessa aí, se tu não, 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 não souber de informação de moto, tu vai metendo na água, vai, dando, dando giro, entendeu, vai botando para quebrar na moto, e pode ser que tenha um segredinho nela ali, que seja fatal, e aí quebra a moto, ou então dá outro perrengue, aí pronto, aí a galera já começa a querer dizer, é uma bomba, não presta, quero mais não, não sei o que, papapá, mas porra, nem é isso, nem é isso, o problema nem é esse, você entende como é que é, eu tenho que se ligar nessas paradas aí, aí como eu só estou com duas baterias da GoPro, como eu estou com duas baterias só da GoPro, eu vou começar a dar uma resumida no vídeo, vou lá, aí tiro um papo com ele, pega sumindo, Tentinha passou uns anos, morando aqui ó, que é bom morar, que é legal. Agora só tenho que ver onde é que fica a oficina dele porque é por aqui, no mapa é por aqui, é só que dá uma olhada, faz tempo não ando por aqui gente, eu nem nem sei mais PNF academia, legal é por aqui em algum cantinho é por aqui em algum cantinho pegou umas ruas descendo aqui, que legal, vai ter um negocinho batendo aqui mas tá é caro, é caro é legal é por aqui é por aqui em algum canto é por aqui E aqui Achei o cara Eita nós E aí O coração está limpo